Prosseguindo aqui na aula, agora vamos adicionar, deixa eu ver, vou adicionar aqui uns pilares Por algum local desse cenário e colocar umas escadas aqui para vocês verem as opções que temos para montar um cenário com os brushes Então vamos lá, para diferenciar aqui eu vou fazer uns pilares com cilindro Aqui em detalhes eu vou definir no Z a altura, que no caso é 3,5 metros, então vou colocar aqui 350 No rádio eu vou colocar esse valor para 60, vamos ver quanto vai ficar Pois é, ainda está bem largo, pronto, vai ficar em 40 Agora aqui, nessa outra vista eu ajusto, aí, perfeito Esse tipo de pilar não fica bacana para esse cenário Mas eu vou dar, vou fazer aqui um modelo Deixa eu ver aqui a visão de espaço Tá, para eu adicionar aqui uma escada eu vou fazer mais uma alteração aqui no cenário, tá bom Vou excluir, deixa eu ver aqui Vou excluir essa parede aqui, ó, na verdade não é excluir, né Eu apenas vou ajustar aqui, ó Vou selecionar essa vértice aqui, ó, dessa parede e trazer para cá Legal Eu já posicionei aqui esses pilares, ó Tá bom Só mesmo para dar um modelo, para vocês verem que dá para fazer pilares simples, tanto com box como cilindro E agora eu vou colocar uma escada aqui, ó Deixa eu ver Para esse modo aqui, se não, ele não está tão caprichado Vou colocar isso aqui mesmo, escada linear Vou fazer o ajuste aqui que eu preciso Ainda não, deixa primeiramente eu transformar aqui os valores Aqui eu deixo mais larga Vou deixar aqui em 200 mesmo Vou deixar em 150 Pronto Aqui é o número de degraus Olha, ó Tá Deixa eu ir em 15 Aqui você pode deixar mais alto, só o degrau Vou deixar aqui em 22 Aqui você pode deixar mais largo também, ó Os degraus Eu vou deixar isso aqui em 35 Aqui em 25 Aqui em 25 Aqui tá bom E agora só ajusto E aí Rotaciono aqui 90 graus Posiciono Aqui Esse pilar aqui eu vou tirar Ficou dentro da escada Então vou deixar aqui Não ficou legal Vou deletar esse Fica apenas esse Deixa eu ver onde eu posso colocar esse outro cara Trazer pra cá Só pra dar um modelo Aqui ó Pronto Aí já posicionei a escada Já coloquei aqui esses pilares Tá bom Agora eu vou Estender um pouco mais Aliás vou abrir aqui uma Uma abertura aqui no teto E criar um Mais uma sala né O que seria o segundo andar Então deixa eu fazer assim Eu vou Pegar essa Esse molde aqui ó Que eu usei pra porta Copio CTRL C Venho aqui E com o botão direito do mouse Eu Editar Copiar Aqui Aí Beleza Agora eu só rotaciono 90 graus Posiciono aqui com o teto Aqui em modus eu utilizo o edit geometry pra ajustar aqui ó Pronto Pronto Ó Vocês estão percebendo que estão passando aqui Não tem nenhum problema tá Vou passar Mas se você quiser ajeitar pra ficar bonitinho Tudo Igualzinho Fica à vontade O que não pode é É esse molde aqui ó Que subtrai a geometria ficar por dentro Senão O que acontece É que não vai ter a passagem Tá bom Vou testar tudo isso aqui pra ver como é que tá Só preciso posicionar Ajustar aqui ó Seleciono as vértices E Ajusto aí Muito bom Play from here F1 E aí está Acredito que aqui Tá bom isso aqui Colocar uma luz aqui pra ver como é que fica E dar um play from here Olha só E é isso aí Tá muito bom isso aqui Aqui é só pra dar ideia tá Que tem um cenário Um segundo andar Acho que eu não vou fazer nada aqui não Tá bom Não quero prolongar muito Nessas aulas Tô passando aqui pra vocês A maneira De você trabalhar com os brushes Os BSPs Então Acredito que daqui pra frente Você já vai ter uma Já tem a experiência Já tem a orientação De como utilizar Da forma correta Eu só vou entrar agora No modo mais específico Que no caso É utilizar essas opções aqui Tá bom De Do edit de geometro O que você pode fazer E editar né Esses brushes Por exemplo Dar extrusão Adicionar umas edges Em determinados locais Tá bom Então Se vemos na próxima aula Valeu e tchau 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 Tchau